Eu gosto de advogados que me mostram o outro lado da moeda Não, não me entendo mal, eu jamais matei alguém, eu só... Mas o senhor tem os instintos de um assassino, então fugiria Diferente do que houve aqui A senhorita Cielo continuou na cena do crime, mesmo após ter sido fotografada Nenhum criminoso de verdade agiria assim, é simplesmente um absurdo É, esse gemidinho aí foi muito bom ter aí os... Pois bem, parece que chegamos ao fim desse depoimento Ela tem repulsa da ré e há um espaço de tempo em seu depoimento Senhor Espada, a próxima testemunha já está pronta? Infelizmente, parece que eu super estimei essa testemunha em virtude do seu histórico profissional Conseguimos, lacramos a tampa dessa marmita, senhor Veríssimo É, nós lacramos, Ema Quer dizer, essa foi por muito pouco Mas nós lacramos Eu sei que a rainha do Desibucha foi retirada de seu trono E assim eu declaro encerrada a sessão É... Nós acabamos... Oh, fuck Não teve dublagem, vocês sabem de quem é, né? Outro disso... Senhor Espada, pede uma marmita de anéis e borracha, não? Essa marmita é aquela que ela tentou empurrar pra mim agora há pouco Eu prefiro não consumir migalhas da defesa Há algo mais a declarar? Eu... Ainda posso salvá-lo Tenho uma prova definitiva O que a senhorita disse? Mais uma marmita surpresa, moça? Peço desculpas, mas não temos mais perguntas a lhe fazer, senhorita estrela Ah... Que pena Então eu vou me retirar, quer dizer... Ou... Essa marmita tamanho família é sua? Não vale! Santa Cecória, uma torre de marmitas? Hum... Talvez eu tenha tempo para uma ou duas perguntas Em respeito à determinação da testemunha E também às suas marmitas deliciosas Considerei a ela mais um depoimento Vamos ouvir mais sobre essa suposta... Prova definitiva Como diz o lema da marmitolândia Satisfação garantida Quais serão os ingredientes secretos da marmita dessa vez? Tem como eu disparar com os trocadilhos de marmita Legal, vamos lá Falha minha não ter falado dos cinco minutos em que eu não estava na cena do crime Upsi Agora, vamos falar do sapato da vítima Eu não cheguei a falar disso, não? Foram encontrados dois tipos de sangue no sapato dele Um naturalmente era dele mesmo Já o outro era sangue da ré A senhorita Luana de Ciel A prova está no sapato Uma prova perfeita e definitiva O quê? Foi encontrado sangue nesse sapato? Marmitolândia O lugar ideal para se conseguir marmitas e provas definitivas Eu não diria que isso é uma prova definitiva, mas... Testemunha O que significa isso? Por que eu só estou tomando conhecimento disso agora? É simples Como eu já falei Eu nunca confiaria provas a você, senhora espada Por isso me dê liberdade de investigar isso por mim mesma E a senhorita mandou fazer o exame de sangue? Eu esqueci de mencionar Tenho três namorados na perícia O quê? Mas isso acaba com o seu argumento de ter só três Não importa Não importa Meritíssimo Não posso aceitar isso como prova O quê? A senhorita já deve conhecer as duas regras principais sobre o direito probatório E a primeira é que nenhuma prova pode ser usada sem a aprovação do departamento de polícia Em outras palavras Esse sapato é uma prova ilegal Legal Isso é verdade, ser veríssimo? Deve ser Deve ser, quer dizer O Eduardo está confiante e feliz Calma Calma aí, senhora espada É bom não se esquecer É bom não se esquecer Tudo infeliz Ok É hora de fazer o que eu faço melhor E que eu odeio fazer também Porque às vezes isso é uma dor de cabeça aqui só Mais Tá Ela apresentou um sapato ensanguentado Com o sangue da vítima E o da ré Nesse caso eu só tenho que provavelmente usar o sapato como alguma coisa Né, mas Em qual argumento dela eu deveria contestar A prova está no sapato É uma prova Perfeita e definitiva Tem que ser isso, não é? Eu tenho que encontrar o metáculo quanto a isso Pelo menos por enquanto Só por precaução eu Não posso deixar essa prova passar Oh, what the fuck O senhor pediu uma marmita boia fria, não? Oh É um prato para se comer fria, ser veríssimo Que nem sua cliente Ela já está numa fria tão grande que combina bem Ser veríssimo O senhor tem um, não tem algum problema com esse sapato? Um problema? Isso é crucial Qual o problema com o sapato da vítima? Eu não sei, mas tem que ter um Se não for só a loucura da minha cabeça Ah Eu diria que há um problema nessa prova Uma contradição clara como o dia Esse brilho nos seus olhos Você ainda é tão jovem, novato Eu até te daria um prato de marmita boia fria Mas sei que não conseguiria ficar frio Ah, tô Que coisa Vamos ouvir o que o senhor veríssimo quer dizer Qual é a contradição do sapato da vítima? Mostra-nos qual é a prova Ah, tá legal Cara, isso é muito legal Esse efeito 3D, sério Tá muito bonito nesse jogo Ah Ela tem um sapato que... Oh, what? Tem uma mancha de sangue muito maior na sola Ah Isso é meio óbvio, não é? Mas Essa é a pista que eu tenho que controlar Pera Só pode significar uma coisa Ela pisou no sangue Tem que ser isso Se for o que eu tô prevendo Isso já aconteceu mais de uma vez em outros jogos que eu já joguei Caso eu não tenha notado a sangue na sola desse sapato Não me provoque, novato Ou vai ser o seu sangue na sola do meu sapato Caramba Há uma quantidade considerável de sangue na sola do sapato O que já era esperado A vítima foi esfaqueada, afinal Que contradição o sangue na sola do sapato poderia apresentar Não, 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 Eduardo Duduzão Qual é, cara? Você sabe qual é a contradição Bem aqui nessa foto A vítima... A vítima não tava pisando em sangue nenhum aqui Fora isso Quando ela esfaquece alguém Deveria ter muito mais sangue em cima do que na sola do sapato Porque é quando o primeiro sangue é dado E o problema está na pegada Pera, o quê? Na pegada? Eu tô tão confuso quanto você Como assim na pegada? Observe que a sola do sapato está muito manchada Não acham isso estranho? Por que não há nenhuma pegada de sangue na cena do crime? Aham! Aham, caramba, eu não entendi Não há sequer vestígios de uma pegada de sangue na cena do crime Isso contradiz o que a senhorita disse sobre o sapato Ah, caramba, não era minha teoria Essa foto só mostra uma pequena fração do piso Poderia haver pegada de sangue fora dela Então, onde estão as pegadas, senhora espada? Você sabe muito bem Que a cena do crime foi investigada E nenhuma pegada foi encontrada Cara... Ordem, ordem, ordem O que nos diz, testemunha? O quê? Eu? Fantástico, senhor Veríssimo Mas... Por mais que seja verdade que a falta de pegadas é uma contradição Ainda não sabemos por que não havia pegadas Ah... É verdade Tem que haver um motivo para não haver pegadas Vamos, pense, senhor Veríssimo Ah... Ei, eu não sei por que não tem pegadas Eu só sou bom em achar contradições O quê? Oh Olha a espada Entendi Sim Eu já entendi tudo Entendeu o quê? Nossa testemunha é ainda mais ardilosa do que eu imaginava Fomos ludibriados por todo esse tempo Mas ela cometeu um grande erro Uma pista vital no depoimento dela apontando para a verdade Do que o senhor está falando? Lembre-se de quando ela nos contou sobre como deteve a suspeita A procuradora-geral tentou redescir, mas foi em vão Ela afastou das minhas mãos e derrubou o barril de óleo Bela, mas fatal Uma predadora Uma leoa selvagem Ráaaau É... Eu achei seu comportamento bem anormal para a procuradora-geral da região Sempre tão calma Né? Testemunha, permita-me fazer-lhe uma pergunta bem simples. Esse barril de óleo estava vazio. Aquilo? Eu não estou gostando da sua atitude, senhor espada. Mas talvez o senhor não seja a esteira mais lerda da fábrica de marmitas. Então, testemunha, o barril estava vazio. O barril derrubado pela procuradora-geral estava repleto de água. Água? O que isso quer dizer? Ainda não entendeu, Veríssimo. Quer mesmo saber por que ela derrubou o real motivo? Ahá! Não pode ser! Sim, a suspeita derrubou o barril por um simples derradeiro motivo. Para apagar as manchas de sangue que seriam usadas como provas contra ela. Ah! Uh-oh! Ainda estou chutado com o estando do outro lado do tribunal. Agora tudo faz sentido. As manchas de sangue no sapato da vítima deixam claro a ligação com a Reduclip. E após o ato, ela derrubou o barril para apagar os vestígios do feito. Bom, ela é a especialidade dessa corja. Apagar provas corja? O que diabos é a corja? Meu Deus do céu, cara. Isso me lembra. A mão direita da senhora do Cielo estava ferida. É, isso é uma prova. Mas ela tinha dito que tinha se cortado quando esfaqueou o seu bom fim. Pobre Cielo. Então foi assim que o sangue da minha irmã foi parar no sapato? Bom, não há mais motivos para prolongar esse julgamento. Senhor Veríssimo, faz alguma coisa, por favor. Mas o que? O que eu posso fazer? A sua irmã confessou ter cometido o crime e ainda por cima tentou escondê-lo. Ah, não estamos na melhor situação de todos aqui, mas... Mas... Basta! Não há mais razão em discutir. Meritíssimo, o veredito, por favor. Pois bem. Mas a Ângela Estrela está do lado da acusação. Ela pode estar mentindo com a tua água. Tribunal da Clara. Ai, meu Deus, de novo. Oh, ela disse isso? Jovenzinha, o que foi que disse? Hã? Eu? Você disse que eu, a Ângela Estrela, estava do lado da acusação? Foi mais ou menos o que ela disse. É, eu disse isso porque você está. Está dizendo que minha irmã escondeu provas ao apagar as pegadas. Ora, ora. Achei que vocês estavam satisfeitos, mas vejo que querem repetir. Aqui vai outra marmita. Uma marmita chamada Prova. Espere, testemunha. Está dizendo que tem algo mais a declarar? O senhor já deu o seu veredito, meritíssimo. Quaisquer comentários adicionais irão em ato atentatório. É uma palavra difícil. Se as ameaças não me assustam, não a rainha do desembucha. Vejam só isso. Oh, what? Ela deretitiu uma outra foto. Uma fotografia. Guardei isso para caso alguém tivesse a ousadia de dizer que o sapato branco não pertencia à vítima. Ah. Não vejo nenhuma falha nessa prova. Você nem olhou direito, cara. Senhor veríssimo, espera aí. Fecha só o chão na foto. É verdade. Está claramente bem alagado. Uh-oh. Isso é mal. Que acabo com qualquer dúvida restante que alguém poderia ter. Logo após o assassinato, a cena do crime foi lavada. Me desculpa, senhor veríssimo. Parece que, no fim das contas, você não podia ajudar em nada. Não. A culpa não é sua. Eu sabia que esse seria um caso perdido desde o começo. Ah, mas... Era isso que a sua irmã queria, afinal. Não. Tem alguma coisa aí. Ela não teria apresentado outra prova, não é? Ah, me desculpa, Aline. Cara, não. Tem que ter alguma coisa se continuar... Veríssimo. Com ou sem água, ainda é cedo demais para jogar a toalha. Meu Deus, eu vi um espírito. Socorro! Ah! Levante logo desse asfalto. Olhe bem. Não desista. Não até o último segundo. Ah, juiz. Será que podemos ter um recesso? Eu tô vendo alucinações aqui. Essa é a última prova que eu tenho. Muito bem, então. Dessa vez eu darei um veredito definitivo. Não. Não. Eu protesto! Peraí. É! Eu protesto! Sem veredito ainda. Espere, meritíssimo. O que há com vocês hoje? Me deixaram meu veredito em paz. Céus! Eu... Ainda tenho uma marmita para terminar de comer e... Queria poder ver pelo menos um episódio de Brooklyn Nine-Nine. Tô adorando aquela série. Aquele peralto é uma figura. O seu protesto não pode ficar para depois? Eu ainda quero terminar a marmita. Ah, não pode. Porque aí seria tarde demais. É. Olhem para essa foto. A última a ser apresentada. O julgamento só acaba depois de analisarmos todas as provas sem exceção. Deixe-me ver se entendi, veríssimo. Está dizendo que há uma contradição nessa última prova. Tem que ter. Eu estou. Eu só penso depois em qual é. Ah, sim. Uma contradição. Se isso está certo, eu não sei mais. Eu tenho que continuar nisso. Imagino que já chegamos a esse ponto. Devemos ouvir já todos os argumentos, já que estamos aqui, né? Pois bem, seu overíssimo. Mostre para o tribunal o que age raro com a foto. Ah. Tá legal. Você me bota numa posição difícil aqui agora. Tenho que analisar enquanto vocês estão me olhando, né? Eu estou nervoso agora. Tem o reflexo da água e tudo mais. A faca estava ali de boa. No carro está... Oh, pera. Não. É sério? O cachecol da... A peça de roupa desaparecida. Ela está bem aqui. É isso. Meu Deus, só pode ser... Eu não sei o que isso significa, mas... Essa tem que ser a prova. O problema dessa foto... Está bem aqui. O que é isso? Tem alguma coisa... Dentro dessa peça. Espera o estando, seu espada. Calma lá. Sim, meritíssimo. O senhor disse... Peça? Mas eu não vejo nenhuma peça de roupa extra nessa foto. Ah... A peça na qual eu estou me referindo é a do carro, meritíssimo. Nesse caso, trata-se do cano de escape. Ah, sim. Agora entendi. Não sou muito bom com parte de carro. Eu gosto de andar de bicicleta. E que pedaço de pano suspeito é esse saindo da peça do carro? E daí se tem alguma coisa no cano de escapamento? Isso não tem absolutamente nada a ver com o caso. É completamente irrelevante. Ah, não. Calma lá. Lamento, senhorita Ângela, mas não vai ser tão fácil assim. Porque a senhorita já nos contou por que isso é relevante para esse caso. Na verdade, estava no seu depoimento. Ah, o quê? Vamos ouvir o que o senhor Veríssimo concluiu. Vale por que esse pedaço de pano no carro. Seria relevante para o caso. Tá bom. Ah... Ah... É porque ela não tinha ele na foto. Digo, ela estava sem ele na foto. Ela tem esse troço, esse cachecol. Mas nessa foto ela já estava sem. Ou talvez... Não, calma lá. Deve ter alguma outra pista que eu possa analisar aqui também. Ah... A palavra peça foi ouvida. É isso! A peça! Senhorita Ângela! Lembre-se do seu depoimento para o tribunal. Ah, sim. Ela me ensinou a peça de roupa quando eu apaguei. Será que ela não falou de peça de roupa, mas sim da peça do carro? É isso. Pegamos ela. Quer dizer, não pegamos mais. Será que a peça que a senhora ouviu ser citada... Não era, na verdade, essa peça do carro? Se for... Isso significa que essa peça de roupa é uma prova crucial! Minhas marmitas caíram no chão. Parece que teremos de interromper o julgamento. Interromper? Também estou incerto quanto aquele pedaço de pano. Se deixarmos perguntas sem respostas, estaremos desrespeitando a lei. Especione o carro na cena do crime imediatamente e traga-me aquele pedaço de pano. O veredito terá de aguardar até analisarmos todas as provas. Estão de acordo? Imagino que sim. É, não temos outra escolha. Conseguimos um tempo. Essa foi por pouco. Mas, nós só conseguimos... Por hora, pelo menos. É, agora tem que pensar em alguma coisa para continuar com o caso. Eu declaro suspensa a sessão por um recesso de 30 minutos. Tempo suficiente para ver a minha série. Afinal de contas, já é hora do almoço. Ele ainda está com fome. Ei, não vou culpar o cara. Deve ter uma marmita bem boa esperando por ele agora. Ah, senhor Veríssimo. O que foi? Julgamentos com você são sempre desse jeito. É, eles são uma loucura. É como ver você se debatendo nas profundezas de um lago tentando subir. Mas por mais que tente se bater, os braços nunca chegam lá. É, é por aí mesmo. Só que hoje o lago está mais para a maré movediça. Mas o que foi que aconteceu com sua irmã, afinal de contas? Parece que ela foi chamada para o gabinete do juiz. Hum, deve ser alguma coisa relacionada àquela peça de roupa. Bom, é aqui que o jogo desse julgamento começa a virar, não é mesmo? A nossa única arma. Uma pequena e insignificante peça de roupa. Ah, pra ser sincero, sou eu que estou me sentindo pequeno e insignificante agora. Ah. Aí, cabra. Boa tarde. Ou tarde só. Dizem que o touro sempre fica arretado quando vê um pano vermelho. E aí, Lampião. Pelo menos é o que falavam quando eu ainda era um pivete. Oficial Lampião. Eu ia me dar uma espiada para ver como estava o julgamento. Ah, pelo visto, eu cheguei tarde. O lugar está mais barrado que o rio lá na minha terra. Ah, Maria. Imagino. Imagino. Aliás, o que está acontecendo por lá? Todos os policiais que eu vi nesses últimos dois dias andam tão tensos. Vocês já não têm nó cego demais para desamarrar aqui dentro, amigo? Bom dia, está desamarrando esse nó que é o gozo da Procriadora-Geral. Procuradora-Geral. Por roupas de madame. Procriadora que ele falou. Ah, Oficial Lampião. A gente já descobriu que a peça, no caso, não tem nada a ver com roupa. Ela nem estava de castical. Oxe. Jura. Ah, régua. O que você falou? Você falou régua. Eu sempre vi um pano vermelho no cangote dela. Inclusive, no dia do homicídio, ela estava usando um cachecol vermelho. Ah, é o quê? Na festa de premiação que teve o Starge, o provedor Peixeira também deve ter visto. Pera, mas como assim? Na foto que foi tirada na cena do crime, ela não estava de cachecol. Pois é, mas eu disse que ela sempre anda com aquilo. Então, se ele está hoje, ela não cometeu engano algum. Xiii. Olha a hora. O que eu digo, cabra? Às vezes é bom segurar os bois na carroça. Às vezes é bom deixar os bois seguirem o rumo dele. E o tempo há de dizer. Iiiiihá! Ai, isso não está me dando mal para sentimento. É. Bom, a gente está afundando em que agora, senhor filhíssimo? Na merda. Se for feijoada, me chame que eu levo os pratos. Eita, peixe! Ok. A gente vai ter que investigar. O dia de 3 de fevereiro, dia 32, fala o local. Não? Já voltou? Ok, não tivemos que investigar nada. Nem há. Eu gostaria de dar... Um seguimento, talvez? O que houve? O juiz não parece... Quer dizer, não para de olhar para a acusação. Oh! Pfff! Há algum problema? Ah, o senhor espada? O senhor está um pouco pálido e ofegante. Suando horrores, devo acrescentar. Está franzindo a testa, rangendo os dentes e os olhos estão vermelhos. Não só isso, como o seu olhar também está distante. A sua coluna está curvada em 90 graus. Não! Pode ser! Isso não pode estar acontecendo! O que será que deu no senhor espada? Eu não sei. Enfim, creio que já esteja na hora de prosseguirmos com o julgamento. Eu é o que mando aqui. Aprendi isso assistindo o Capitão Holt, trabalhando. Durante esse intervalo, eu pedi que a acusação conduzisse. Isso é inaceitável! Ah, ele me interrompeu de novo. Parece que a acusação está... Tanto afetada. Ah, é... Oi, eu de casa. Quem é você? Oh, what the fuck! Quê? Qual é desse cara? Por que ele é gigante? Como se uma aura estranha e pesada tivesse começado a preencher o tribunal. Meu Deus! Eu sinto a aura! Caramba, até a temperatura da sala aumentou em 3,1 grados assim que ele entrou! Quem é esse cara? Meu Deus, eu realmente me sinto mais caloroso aqui. Ele é muito um tipo de cara assim. Ah, é o senhor! Por que ele não fala nada? Por que ele está pausado assim? Ah! Desculpe o atraso, Juju! Trânsito! Sabe como é? Sou só eu mesmo! Há quanto tempo, né não? Ha, ha, ha! Como você está, Juju? E a piscininha? Olá! Não, eu não tive muito tempo pra piscina ultimamente. Ah, sim! Para, Juju! O grande trabalhador! Sabe, tem que tirar um tempinho para relaxar. Ah, claro! De fato! Esse homem chama Juiz de Juju. Que é o apelido dele? Algo me diz que é isso mesmo. E não é um algo bom. Ah, com licença, mas... O senhor é quem? Ah, ah! Você é o verás! O advogado! Ouvi falar muito bem de você, rapaz! Ah, obrigado! Mil desculpas pela dor de cabeça. Que o menino espadinho sempre dá pra você. Sabe, a gente devia todo mundo sair para dar um mergulho na piscina, não acha? Ah, menino espadinho? Senhor Veríssimo! Não conheço chefe de polícia da região? Ah, chefe de polícia? Ele é o policial de mais alto escalão da divisão dessa região. Tão honorável quanto o Capitão Ray Holtz. Damião é o meu nome! Damião Gentili! Prazer em conhecer todos vocês! Ah, é aquele mesmo! A honra de tê-lo aqui conosco! Já faz uns dois anos que o senhor não veio a este tribunal, não é mesmo? Bom, é por causa do espadinho, sabe? Digo, olha só pro coitado! Pensei em vir ajudá-lo com isso aqui! Espera! Esse é... O cachecol da minha irmã! Então a senhorita Angela não estava imaginando as coisas mesmo? A senhorita Tiel estava mesmo de cachecol na hora do crime! E só de pensar que estava enfiado naquele cano de escapamento... E no carro do menino espadinho ainda por cima! Pausa dramática... É um tanto vergonhoso até mesmo pra gente! Mas o que é isso? Uma coisinha conhecida como canivete! É bem curioso! Ah, senhor! Que tipo de artimanha está tramando? Senhor espada! Como eles poderiam não ter conseguido achar uma prova tão vital como essa? Com uma equipe de investigação tão incompetente! Como espera que nós trabalhemos direito? Opa! Calminha aí, espadinho! Não quero ouvir suas desculpas! Eu pedi para você ter calma! Ou será que não me ouviu? Ha ha! Ah, esse cara dá medo! Vejam esse documento aqui! Onde tem escrito encarregado da investigação! Essa assinatura é inconfundível! Não concorda, Eduardo Espada! Isso... Isso não é justo! No dia do crime eu estava... Nas alturas após ter recebido aquele prêmio! É! Sei como é! Mas mesmo assim foi o encarregado! Aguardo o pedido formal de desculpas! O quê? Não pode estar falando sério! Não se estresse! Nem se exponha! Nós acharemos um jeito de limpar a bagunça que você fez! Ah! É a primeira vez que eu vejo o senhor Espada ficando sem palavras! É! Nem brinca! O senhor não é de cometer esse tipo de erro! O senhor Espada! Esse tribunal aceita essa prova nova! Mas... Antes eu gostaria de pedir um favor à defesa! Ah... Sim? Só por precaução! Eu gostaria de dar uma olhada na lâmina desse canifete! Na... Lâmina é meritíssimo! Oh! Não vejo problema nenhum nisso! Poderia abri-lo para mim? Ah... C... Claro! Acho que é só apertar essa parte aqui e... Não, não, não! Se eu cortar o meu dedo eu não poderia mais bater o martelo, senhor Veríssimo! Tá, mas se eu cortar o meu eu não vou mais poder apontar para as pessoas dramaticamente! Vai logo! Agora abre essa coisa logo de uma vez! Ok! Tá bom! Mas se eu perder meu dedo você já viu, né? Não vai ter mais capa do próximo jogo! Ah... Aí! Uh! Que legal, cara! Eu amei esse troço de 3D! Tá, é aqui? Eu acho que sim! Uh! Meu Deus! Que susto! Ah! Não me assusta desse jeito! Eu me assustei também! Foi eu que fiquei com o cabelo em pé! É! Olha só essa lâmina! A porta dela tá quebrada! E essa mancha de sangue vermelha escura... É sangue! Quer dizer, essa mancha vermelha escura é sangue! Canivete juntado aos atos do processo! Ok! Isso não justifica as ações do departamento de polícia! Eu quero ouvir uma explicação direto da boca do próprio chefe de polícia! Eu sinto a notícia de um policômio, mas... Poderia depor para nós... Sobre a divergência entre a acusação e a polícia! E sobre a faca também! Ela... Me deu um pouco de medo! Mas é claro! Com certeza! Olha, não é cômodo nenhum! Eu juro! Ok! Manda ver! Cara, não acredito que eu vou inquirir esse cara! Uh! Essa faca é especial! Mas não dá para explicar o motivo aqui! A menos que haja provas de uma conexão entre ela e o seu bom fim! Foi um dia péssimo dentro do departamento! Não estávamos em condições de investigar nada! Um inspetor foi morto no departamento de polícia, sabe? Foi um caos! Espera, o quê? O horário do crime? 5 e 15! Sinistra coincidência, né não? Como não tem nenhuma negação oficial com esse caso... Eu não posso falar muito, sabe? What? Houve um... Homicídio no departamento de polícia? Um inspetor? É informação ultra secreta, Juju! Nem foi anunciado ao público ainda! Espera um instante! O senhor disse 5 e 15! É o mesmo horário que o inspetor Bonfim foi morto no Ministério Público! É! Isso está muito estranho! What the fuck? Ordem! 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 Enfim! Como devem imaginar, nós do departamento de polícia ficamos bem atarefados! Estamos no meio de uma investigação ultra secreta! Boquinha de Siri, tá bom! Eu acho que compreendemos a situação do departamento de polícia! Não precisamos de mais detalhes! O que eu disse? É o veríssimo! Dois inspetores mortos no mesmo instante em lugares diferentes! A probabilidade disso acontecer é minúscula! Cientificamente falando, eu gostaria de descer o meu direito de querer a testemunha aqui agora! Ok! Pois bem! Todavia, mantenha essas perguntas relevantes! Somente neste caso! Eu vou tentar! Mas, isso está muito esquisito! Eu não faço ideia do que eu posso enquerir aqui! Essa faca é especial! Mas não dá pra explicar o motivo agora! A menos que haja uma prova de conexão entre elas, que serve um bom fim! Talvez tenha! Calma lá! O crachado, ele diz alguma coisa! Hum... Acho que não! Tá! O que eu poderia usar aqui com uma prova que ligasse os dois casos? Essa faca... Hum... Ela tem uma etiqueta aqui, né? SL92! Tem uma etiquetazinha na faca! DSSL92! O que significa? Eu não sei o certo, mas me lembra de um código parecido! Uh! Pera! Não! Não é DL6! Que estranho! O quê? Eu não lembro onde! Mas acho que eu já vi algo assim antes! Algo parecido com o que está escrito nessa etiqueta! Não faz muito tempo também! Talvez ele vá conferir os nossos processos de novo! Eu já sei o que é! Cara! Que bizarro! Pera lá! Mas... Aquilo era outro número! 675122! Não! Isso é como o outro caso de outro jogo também! Caramba! Aquele outro jogo copiou muito esse turn! Espera aí! Ah! Até que enfim! Um protesto de verdade! Essa faca tem de sim uma relação com o inspetor Bonfim! Como assim? Ah! 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 Um como assim de verdade do Juju! Vejam só a etiqueta dessa faca! Nela está escrito SL92! E como isso importa? E aqui também temos! Um bilhete achado no corpo da vítima! Ah! O que é isso? 6 menos 7S... 12... 12? É o que parece a princípio, juiz, mas... Não! Estava bem na nossa cara o tempo inteiro! Meritíssimo! Está de cabeça para baixo! É! Cabeça para baixo? O nome no canto do bilhete faz parecer que ele está virado para cima! Mas veja só o que acontece quando você o vira! SL9! Ah! Ah! É! Seria bizarro se fosse coincidência! Mas... Quando ele escreveu o bilhete, estava segurando o papel de cabeça para baixo! E 2 e 21! Isso foi no dia 21! É o dia que eu estou gravando isso! É a mesma coisa que está escrita na etiqueta! Mano! Essa minha série está muito canônica, a vida real! Ordem! Ordem! O que tem a dizer, chefe de polícia? Pera, não! É fevereiro, né? Estamos em janeiro! Agora foi! Parece que é verdade! Veio à tona! Você venceu, verás! Bola! 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 Eu tenho que inquirir mais ainda! Ai, caramba! Eu não estava preparado para isso! O que mais eu inquiro aqui? Ah! Inspetor! Não! Essa faca é prova de um caso! Ela foi roubada na sala de prova do departamento! Foi de apécie do departamento de polícia! Não estava em condição de investigar nem nada! Talvez o comentário da faca era uma prova de um caso! Ela foi roubada na sala de prova do departamento! Inspetor morto, horário do crime, 515! Como não teria uma ligação? Eu vou na faca! Eu quero a primeira... Ele mudou esse daqui, não mudou? Ela foi roubada na sala de prova do departamento! Tá, calma! Vamos nesse daqui! Ah, não! Mas porque ele me encheu na sala de prova do departamento! Essa faca foi roubada! Aham! E bem no dia do homicídio! Coincidência demais, eu diria! O senhor disse que ela era uma prova! Teria sido ela a arma do crime! Brasil! Zil, zil! Vai que atua! Joga muito, menino espadinho! Era a arma do crime, sim! Sim! Prova de um caso que já foi resolvido faz tempo! Ah... Calma lá! Então essa faca foi roubada no mesmo dia do homicídio! E depois foi achada no cano do escapamento do carro do Eduardo! Como assim o caso faz tempo? Ah... E ela é a arma do crime? Impossível não haver uma ligação aqui! Tá, isso tá muito confuso! É muita informação de uma vez só que foi jogada agora com essa fala dele! Ah... Se faz muito tempo o caso, por que que teria uma etiqueta de algo que o Bonfim escreveu recentemente? A etiqueta teria que ter sido posta recentemente, não? Ou talvez... A etiqueta tava lá há muito tempo e o Bonfim só colocou depois... Por que era o que tava no canivete? Ok, calma lá! No mesmo dia em que o inspetor foi assassinado no estacionamento do Ministério Público... Outro inspetor foi morto no departamento de polícia... Exato! Que inesperado, né não, Juju? Eu estou sem palavras! E quanto ao criminoso? Já há algum suspeito? Bom... Tinha um suspeito, mas... Nesse exato momento acabamos de prendê-lo! Já prenderam ele? Caramba, essa gente é rápida, hein? Mas ainda restam um monte de perguntas a serem respondidas! Aceitaríamos uma ajudinha sua! Ah... Que tal um trato? Eu ajudo se você me der mais informações sobre o seu caso! Olha só a sagacidade do garoto! Gostei! Tá legal! Vamos começar assim! Eu conto uma coisa sobre ele, mas... Só uma, viu? Ahm... Onde a vítima foi encontrada... Quando a vítima morreu e... Quando a vítima foi morta... Várias perguntas sentadoras, mas eu acho que a... A gente mais precisa aqui agora... É onde a vítima foi encontrada... Porque... Como a vítima foi morta... Irrelevante! E quando ela morreu a gente já sabe! Bom... Me diga... Onde foi que a vítima foi encontrada? Bem, eu não posso dizer onde o cadáver foi encontrado... Por que não? Mas eu posso dizer que o crime ocorreu na sala de provas do departamento de polícia... Na sala de provas? Peraí! Eu já ouvi falar dela! A sala de provas? Ele não acabou de mencionar isso no depoimento dele? É! Essa faca era uma prova de um caso... Ela foi roubada na sala de provas do departamento... Ele mencionou! Eis a ligação entre os dois casos! Você parece contente, serveríssimo! Contente? Com isso, esse caso já tá praticamente resolvido! Peraí, tá? Com uma ligação entre os dois casos definida... Enfim, temos algo a nosso favor! Agora podemos fazer o gentil depor sobre todos os detalhes! Podemos? Ah... Ok! Como não tenho nenhuma ligação oficial com esse caso, eu não posso falar muito sobre ela! Tá! Eu ainda tenho de algum jeito que fazer ele abrir o bico, mas como? Eu tenho que apresentar alguma prova? Essa faca era a prova de um caso... Ela foi roubada na sala de provas do departamento... Ahn... Eu não sei, mas... Foi um GPS contra o departamento, não estávamos em condições de investigar nada! O espetor foi morto no departamento de polícia, o horário do crime... Ah... Tá! Como não tinha nenhuma ligação oficial com esse caso, eu não posso falar muito sobre ela! Agora nós temos uma ligação... Parece que é... É coincidência demais pra ser verdade! Tem que ter alguma ligação entre as duas vítimas! Senhor chefe de polícia! Eis a opinião da defesa quanto a isso! A ligação entre os dois casos já foi provada! Ha! Jura? Então conta logo, verás! Que ligação é essa? Sim! Vale logo, senhor veríssimo! A ligação é um lugar! Um lugar mencionado no depoimento que acabamos de ouvir! A faca que foi encontrada no estacionamento havia sido roubada... Da sala de provas do departamento de polícia! Além disso, a vítima havia anotado um número na etiqueta da faca! E também sabemos que o espetor assassinado no departamento de polícia... Foi morto dentro dessa sala de provas! É verdade! Realmente, parece haver ligações demais para ser uma mera coincidência! E de novo naquele silêncio! Vocês são uma dupla da pesada, viu? Os meus homens levaram dois dias para chegar a isso! Que vocês acabaram de deduzir imediatamente! É, nós somos muito bons, mas senhor chefe de polícia! Peço que o senhor disponibilize para nós as informações do que tanja a vítima do departamento! Pois é, é que... Aí tá o negócio! Elas ainda não foram liberadas oficialmente, sabe? Não podem nos dar as informações... Sem ser oficialmente... Ahn... Posso sim! Não é oficialmente mesmo! Ei, meu camarada! Quem iria imaginar, né? Eu coopero, mas... Não posso usar o nome da vítima lá no departamento, tá bom? Ahn... Tá bom! Ok! Manda aí! Manda brasa! Se já vai nos dar alguma informação... Por que não nos dar logo todas? Sabe como é? Informações e inquéritos são sensíveis! Tem que seguir o protocolo! Bom... Melhor me contentar e descobrir o que eu puder tirar dele agora! Ahn... Nesse caso... O número de matrícula da vítima... Seria uma boa pra gente partir daí... Por que não nos diz o número de matrícula da vítima? Hum... Ahn... Tá bom! Pode ser! Não é como se você fosse saber quem é só com essa informação, não é? É claro que eu não vou saber... É porque o senhor se recusa a nos dar o nome! Hahaha! Cretino! Matemos o número de desmatrícula sob alto sigilo, então... Nem crie muitas esperanças! E o número é... Cinco... Pera... É ele... Como assim? Nossa! É um número tão longo! É gente, tem que decorar todos! Sério! Isso quase me dá uns piripaques! Oito... Dois... Não, eu... Não consigo! O senhor nem chegou a acertar o primeiro número! Então, senhor Veríssimo... Isso lhe diz alguma coisa? O número de matrícula da vítima do departamento é 5842189... Sim! Isso me diz algo, sim! Na verdade, diz sim, Meritíssimo! Diz sim! Eu acho... Não, você sabe! Então, explique-se! Deve ser o que eu acho que é... Mas... O que significa isso? Bom! Vamos ouvir o que a defesa tem a dizer! O senhor alega que o número de matrícula do inspetor morto no departamento... Lhe diz alguma coisa? O que isso lhe diz? Só tem uma coisa que isso pode significar! É o mesmo número de matrícula do Bruno! Eu não tô conseguindo entender como, mas... Testemunha! Ok, essa bem será... O que foi, seu Veríssimo? O senhor está sorridente como um menininho numa doceria! Não, eu... É que eu fiquei meio confuso, sabe? E isso lá é novidade... Ei! Deixa em paz, é legal? Como é que é? Vamos logo! Jogue a casa abaixo com os seus protestos, como sempre! Pode deixar... O departamento de polícia... O ministério público... Dois lugares... Dois policiais assassinados num mesmo horário... Na verdade, eu... Tenho aqui um número de matrícula de um certo policial! Olha só! Ele é seu? Não, Meritíssimo! Eu sou advogado, se lembra? Essa é a matrícula da nossa vítima... O inspetor Bruno Bonfim! Perai, seu daradinho! Número de matrícula são ultra-secretos! E o número de matrícula do inspetor Bonfim é... 5842189! É, é isso, galera! Ah, e? O que isso indica, exatamente? Ah, ele não lembra, Fênix... Espera! Esse número que o Sr. Gentili falou agora há pouco... Começava com 82... Ah, não, já esqueci... O Sr. não acertou nem o primeiro número! De novo! O número que o Sr. Gentili nos deu foi... 5842189! Ah, espere um momento, Veríssimo! Mas o que isso... Significa? É o que eu quero saber... Meu Deus, eu já tô completando as próprias frases! Que fofo! Os dois números de matrícula são idênticos! Ou seja... O inspetor que foi morto na sala de provas do departamento... Não era ninguém mais, ninguém menos que o Bruno Bonfim! O que a nossa testemunha tem a dizer sobre isso? Pera, isso não faz o menor sentido... Como assim? Você é afiado mesmo, Verás! Cuidado pro não acabar se cortando, hein? Espera aí! O inspetor Bonfim é a nossa vítima! Ele foi morto às 5h15 no estacionamento do subsolo, no Ministério Público! E mesmo assim, o inspetor Bruno Bonfim também foi morto no departamento, na sala de provas, ao mesmo tempo! Como? Isso não faz sentido! Mas isso é impossível! Está dizendo que a mesma pessoa foi morta no mesmo instante, em um local completamente diferente? Eu não sei como, mas é... Ordem! Ô, chefe de polícia! Qual o significado disso? Não! O que eu quero saber é... Por que eu não fui informado disso? Sim! Eu sei que é outra secreta, mas eu sou um membro do parquete de encarregados desse caso! Tempo! Calma aí, espadinho! Não precisa ficar tão afobado! Meritíssimo! O departamento cometeu um grave erro aqui... Calma! Eu mandei-se acalmar! Ou será que você não me ouviu? Meu Deus, eu fiquei com medo de dizer agora... Essa falha! Esse grave erro! Ora, senhora espada! Você o escometeu! Oi? O quê? Como ousa? Nós o informamos ontem! Creio que tenha sido o oficial Dalto quem lhe trouxe a notícia! O oficial Dalto? O oficial Dalto? Senhor Veríssimo! A gente ouviu esse nome antes, né? Quando? Espera! Aê! Foi naquele lá... Foi aquele cara! Oh! 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 Com licença, senhor espada! Ele está presente! Senhor, eu vim aqui por ordem do chefe de polícia, senhor! Trouxe o relatório, senhor! Não pode ser! Ele! Ele! O Rui disse que o senhor não aceitou o relatório! Foi bem difícil de acreditar nisso! Mas ele mesmo disse! Disse que os papéis não tinham nenhuma relação com o incidente de Luana Tiel! O inspetor Bruno Bonfim, assassinado na sala de provas do departamento de polícia! Senhor espada! O nome da vítima estava escrito bem no começo dos papéis! Por que o seu guarda não me disse isso? Para ser franca, eu nem sei se aquele guarda seria capaz de fazer essa ligação! Ele parecia meio devagar, eu acho! Enfim, esse grave erro! Essa enorme responsabilidade foi toda sua, espadinho! Mas senhor! O senhor poderia ter entregue esses papéis hoje de manhã para o tribunal como prova! Daí, eu! Uh-oh! Ele está em silêncio! Por muito tempo! Travou o jogo! Você está sem sorte hoje! Pequena espada! Ou talvez eu deva dizer... Espada cega! O quê? Qual é mesmo a segunda regra do direito probatório? Diz aí, senhor veríssimo! É, você sabe... É, tipo... Ela estabelece que novas provas que forem apresentadas devem ser relevantes ao caso atual! E o que isso tem a ver com essa situação? Normalmente é feita uma lista de provas a serem usadas no tribunal antes do julgamento! E aqueles papéis não estavam na lista! Então, o que isso significa? Que eu não podia apresentar essas provas até uma ligação ser provada aqui no julgamento! Oh! E o Veraz acabou de provar essa ligação! Bom trabalho, garoto! Continue assim! Ah, bem... Eu só estava fazendo o meu trabalho! Está todo bobo! Não! Não! Ahá! Você foi pego! Espada... Espadinho... Espada cega... Oh, me parece que... Esse julgamento chegou ao fim! Eu sei que esses dias andam difíceis pra você, espadinho! Com todos aqueles rumores! E... Você foi até Heldon! O julgamento não faz nem um ano! Peço desculpas por essa minha lastimável falta de diligência para com os meus deveres! Senhor Espada! Por favor! Eu peço apenas um dia! Eu vou em vez que era fundo tudo que se sucedera! Custo o que custar! É bom você render bons resultados dessa vez! É sério, viu? Minhas mais sinceras desculpas, senhor! Ah, o quê? Coitado do Senhor Espada! Tão lindão e ao mesmo tempo tão bobão! Eu acho que nunca ocorreu o tamanho erro na história desse tribunal! Caraca, cara! Estão esculachando a espada! Concederemos mais um dia como requerido para... Ou pela acusação, melhor dizendo! Será isso bastante, senhor Espada? Sim! Meritíssimo! Obrigado! Seja qual for a punição que o senhor receber por causa disso, eu espero não ser... Definitiva! Pois bem! Declaro encerrada a sessão! Bom, eu os vejo no próximo episódio! Tchau, tchau!